Após ter sua família aniquilada, um menino de 6 anos é resgatado por um soldado e inicia sua jornada como o herói mais jovem da Rússia. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat, e hoje nós recapitularemos a história do filme Soldier Boy de 2019. Então preparem-se, é hora do recap! Estamos na década de 40, em meio à Segunda Guerra Mundial. Seriosha Alechkov está pendurado no tronco de uma árvore, contemplando a natureza, enquanto sua mãe lava algumas peças de roupa às margens de um rio. Seu irmão mais velho, Pietia, está pescando o jantar, quando de repente um avião aparece e começa a atirar neles. A mulher pede que os garotos se escondam, mas Seriosha corajosamente usa seu poderoso estilingue para explodir a aeronave e derrotar o inimigo. Porém, quando se vira para falar com sua mãe e seu irmão, ambos haviam desaparecido. Nessa hora, o garoto é acordado pelo barulho de alguém batendo na porta. Ele corre para atendê-la, acreditando que a pessoa do lado de fora seja sua mãe. No entanto, é surpreendido com a chegada de sua tia, Anísia. A mulher está assustada e pede que o menino arrume suas coisas para ir embora. Anísia informa que a mãe e o irmão do garoto foram mortos. E se os soldados descobrissem que Seriosha era filho de sua irmã, o matariam também. Seu plano era levar o garoto e dizer que ele é seu filho, mas antes que pudessem escapar, os soldados alemães invadem a casa. A mulher ajuda Seriosha a fugir pela janela, mas acaba sendo baleada. O menino corre para a floresta aterrorizado e tenta arranjar um lugar para se esconder. Bem no fundo, ele ainda acreditava que sua mãe o encontraria, mas o jovem mal poderia imaginar os desafios que enfrentaria dali em diante. Algumas horas se passaram e Seriosha precisa arranjar uma forma de sobreviver sozinho. Enquanto bebe água às margens de um rio, o moleque é surpreendido pela chegada de alguns soldados. Traumatizado pelo que havia acontecido, ele logo procura um lugar para se esconder. Por alguns minutos, Seriosha se esgueira entre as raízes de uma grande árvore. Mas algo inesperado acontece. Uma cobra surge ao seu lado. O pequenino está morrendo de medo, mas mesmo assim se força a permanecer calado. Para ele, nenhum medo é maior do que o de sofrer o mesmo destino de seus familiares. Enquanto isso, os soldados fazem uma fogueira e aproveitam para descansar. Após se alimentarem, eles apagam o fogo e vão embora. Nesse momento, o Seriosha finalmente consegue sair de perto daquela serpente tenebrosa. Faminto, o menino pega uma das latas deixadas pelos homens na esperança de encontrar restos de comida. Alguns dias se passaram e o garoto está tão fraco que mal consegue caminhar. Ele encontra algumas pequenas frutinhas no caminho, mas logo o lugar é bombardeado e Seriosha precisa fugir. Naquela tarde, começa a chover, porém o menino está exausto e sem forças para sair em busca de um abrigo. Algumas horas depois, ele é encontrado por dois soldados russos que o levam para o acampamento. Lá, Seriosha é recebido por Kuznyedsov, o comandante, que imediatamente solicita a ajuda de seus homens para alimentar e cuidar do garoto. Daquele dia em diante, o menino passa a ser chamado por seu novo apelido, Serguei. Algumas horas se passaram e os soldados tentam distrair a cabeça conversando a respeito de seus familiares, antes de iniciar uma nova batalha. No entanto, quando menos esperavam, eles são surpreendidos por uma bomba. Na enfermaria, Serguei tem seus ferimentos cuidados pela enfermeira Katia. Devido ao ataque, novos feridos chegam ao local e a mulher se apressa para cuidar de todos eles. Mesmo fraco e machucado, Serguei não se cala nem por um minuto e demonstra entusiasmo para aprender mais sobre ser um soldado. Pouco a pouco, o garoto vai enturmando e conquistando o coração de todos ao seu redor. Katia é chamada por um dos soldados e ao chegar do lado de fora da tenda, encontra uma cabra. Todos se perguntam como o animal foi parar em um lugar como aquele, mas ficam felizes, pois nos dias seguintes poderiam beber leite e comer queijo, algo extremamente raro na realidade em que estavam vivendo. Nessa hora, Kuznetsov e seus companheiros aparecem. O homem vai imediatamente averiguar o estado de Serguei e fica aliviado ao perceber que o garoto, aos poucos, está se recuperando. O menino conta que recebeu uma injeção com uma agulha enorme, que lhe causou muita dor. Ele admite que no começo queria fugir, mas devido a sua coragem, decidiu ficar. Por fim, Serguei pede para ver a pistola do comandante e após descarregar a arma, o homem a entrega em suas mãos. O baixinho questiona sobre a assinatura na lateral da arma, e Kuznetsov revela que aquela é uma arma especial, que foi dada a ele pelo general Ostachow. Ao ouvir isso, Serguei fica ainda mais animado e começa a simular como se estivesse atirando. Nessa hora, o homem tira a pistola das mãos do garoto e aguarda de volta, pois ele ainda é muito novo para criar gosto por aquele tipo de coisa. Contrariando todas as expectativas do comandante, Serguei mostra o tanque de guerra que desenhou em sua barriga, em seguida pergunta a Kuznetsov se ele possui um avião. Ao descobrir que o homem nunca teve uma aeronave, Serguei decide desenhar uma na faixa que envolve seu braço ferido. Quando o comandante sai da tenda, Katia toma coragem para ir falar com ele sobre o garoto. A enfermeira pede que o homem deixe o menino ficar com eles, e Kuznetsov nega o pedido imediatamente. Ele afirma que uma criança não pertence àquele lugar, e diz que o levará para um orfanato. Mais tarde, alguns soldados vão visitar Serguei, e o jovem fica entusiasmado ao usar um binóculo pela primeira vez. Quando vão embora, Razzle aparece e o menino corre para os seus braços. O homem entrega um doce ao garoto. Assim como o restante do acampamento, Razzle está criando fortes laços com ele. Durante a noite, Katia conversa com sua colega enfermeira, e conta que não consegue mais dormir, pois desde que Serguei chegou, ela não consegue parar de pensar nele. A mulher afirma que no momento em que o viu pela primeira vez, algo dentro dela se aflorou, como um instinto materno. Katia revela que apesar de não querer que o garoto esteja em meio à guerra, mas sim em um ambiente seguro, seu maior medo é que o comandante o mande para outro lugar, pois assim ela jamais poderia encontrá-lo outra vez. Na manhã seguinte, Igor vai falar com Kuznetsov. O militar tenta convencê-lo a deixar o garoto no acampamento, pois os soldados se apegaram a ele. Afinal, quando olhavam para Serguei, sentiam seus corações mais quentes, já que é pelo futuro das crianças que aqueles homens estavam lutando. Porém, o comandante mais uma vez afirma que não há lugar para criança naquele acampamento de guerra. Kuznetsov admite que também está apegado ao menino, mas precisava fazer o que é melhor para ele. Por fim, o comandante conta que já assinou os papéis do orfanato, então seus homens deveriam começar a se acostumar com a ideia de não ter mais o jovenzinho por perto. Algumas horas depois, durante um ataque, Kuznetsov ordena que seus soldados bombardeiem os inimigos, enquanto ele vai até o campo de batalha para ajudar Katia, que estava realizando o resgate de um homem ferido. Quando a batalha chega ao fim, eles retornam ao acampamento, e o diretor do orfanato está lá para levar Serguei. O homem espera no carro enquanto eles se despedem do garoto, mas Katia está extremamente triste e decide sair sem se despedir. Kuznetsov pede que Serguei se sente ao seu lado e tenta explicá-lo o que acontecerá dali em diante. No entanto, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o garoto começa a chorar e o abraça. Ele conta que ficou esperando pelo comandante e teve medo de não poder vê-lo de novo. Nessa hora, o homem entrega a ele uma arma escupida na madeira e pergunta se o menino gostaria de ser seu filho. Os dois se abraçam e Kuznetsov rasga os documentos do orfanato que já havia assinado. Agora o próximo desafio é encontrar roupas que caibam em Serguei. O mais novo membro do exército precisava de um uniforme do seu tamanho, então Igor separa algumas peças antigas para que o costureiro faça roupas novas para o garoto. Logo depois, Katia aparece com as menores botas que conseguiu. Após alguns tratos do sapateiro, elas estariam perfeitas para Serguei. Na manhã seguinte, Kuznetsov vai até o quarto do garoto para acordá-lo. O homem diz que como um verdadeiro soldado, ele teria que se vestir em 45 segundos. Em seguida, o entrega seu novo uniforme. O garoto fica extremamente feliz e corre para se arrumar, mas antes pergunta o motivo de ter um adesivo grudado no rosto de Kuznetsov, seu novo pai. E o homem afirma que por um descuido, se cortou enquanto se barbeava. Para contar os 45 segundos, o comandante acende um palito de fósforo e diz que Serguei deve estar pronto antes que a madeira se queime por completo. Alguns palitos de fósforo depois, eles saem da tenda e Serguei fica animado para mostrar o seu novo uniforme aos seus companheiros. Nessa hora, um ataque surpresa acontece e o comandante corre para proteger seu filho. Ele ordena que um de seus homens leve a criança para o abrigo, enquanto todos se protegem nas trincheiras. Durante o bombardeio, alguns soldados ficam feridos e o garoto vai até a enfermaria para ajudar a cuidar deles. Ele os oferece um pouco de água e se dispõe a ajudar no que mais for necessário. Um dos homens que estava com os olhos enfaixados pede que Serguei leia para ele a carta enviada por sua família. No entanto, o garoto ainda não sabia ler e começa a inventar boas notícias para dar ao pobre soldado. As bombas continuavam caindo do lado de fora, então para acalmar seus companheiros, Serguei se oferece para cantar para eles. Todos se emocionam, afinal aquele era um momento de grande tensão. E mesmo assim, uma criança foi capaz de dar alívio e plantar esperança no coração daqueles homens enfermos. Após aquelas horas sombrias, Serguei tira um cochilo no colo de Katia. Seu pai, o comandante, chega logo depois e se senta ao lado da mulher. Kuzniadsov afirma que precisa dizer algo a ela, mas Serguei acorda e atrapalha todo o esquema. Enquanto o acampamento era reconstruído, dois soldados avistam Serguei fazendo a barba e decidem tirar sarro dele, perguntando se o garoto estava se preparando para um encontro. Porém, o menino afirma ser um soldado e segundo ele, soldados não vão a encontros. Mais tarde, ele se apresenta ao comandante para saber qual será a sua tarefa do dia. Kuzniadsov questiona o motivo de haver um curativo colado no rosto do menino e Serguei afirma que, por um descuido, se cortou enquanto fazia a barba. Após ouvir isso, ele pede que seu filho vá receber as cartas do caminhão que estava prestes a chegar e as distribua aos soldados. Os homens começam a dançar de felicidade ao receber as cartas de seus familiares e isso faz com que o garoto passe a gostar ainda mais de seu trabalho. Ao final da tarefa, Serguei decide usar seu traje camuflado para espreitar ao redor do acampamento. Enquanto observava, através de seu binóculo, o menino avista um par de botas se enfiando em um esconderijo. Imediatamente, ele corre de volta ao acampamento e chama alguns de seus companheiros para ir buscar o intruso que estava escondido no palheiro. Andrei e seus homens vão até lá verificar o que estava acontecendo e acabam encontrando dois soldados do exército inimigo. Após trocarem alguns tiros, eles conseguem capturar aqueles homens e Serguei retorna ao acampamento. Nesse meio tempo, o comandante Kuzniadsov fica sabendo, através de um de seus homens, que seu filho ajudou a capturar dois espiões. O homem fica surpreso e se orgulha da bravura e modéstia do garoto. Em seguida, Serguei aparece em sua sala e o homem dá a ele uma ótima notícia. Kuzniadsov havia recebido a permissão para adotar o menino e, daquele dia em diante, eles seriam oficialmente uma família. Serguei fica muito feliz e chama seu pai para ir dar a notícia a Katia. O garoto conta que viu a mulher chorando uma vez, quando Kuzniadsov se feriu em batalha. O comandante fica desconcertado ao ouvir aquilo, mas mesmo assim decide acompanhar Serguei. Enquanto isso, Katia está se lavando às margens do rio, quando um soldado demente aparece de fininho e pega seu casaco. Em seguida, o homem chama por ela e a entrega um buquê de flores, que ele mesmo colheu. A mulher está claramente desconfortável com a situação e tenta pegar seu casaco de volta. Nessa hora, Serguei e seu pai aparecem. Kuzniadsov logo identifica a situação e puxa o garoto de volta. O comandante tenta disfarçar enquanto observa atentamente. No entanto, Serguei consegue se soltar de seus braços e corre em direção a Katia. Em seguida, chama por seu pai, mas o homem constrangido já havia caído fora. Alguns dias depois, durante mais uma batalha, o menino caminha pelas trincheiras à procura de Igor. Após receber a munição, o soldado pede que o garoto vá para o abrigo subterrâneo. Serguei se nega a abandonar seus companheiros, mas Igor consegue convencê-lo de que aquilo é uma ordem e um bom soldado deve seguir as ordens de seus superiores. Ainda assim, o jovem decide ajudar. Ele escuta seu pai e seus companheiros conversando sobre uma falha na conexão. Um fio havia se rompido e alguns homens foram enviados para consertá-lo. Serguei decide ir atrás deles e se arrasta no chão a fim de evitar ser atingido. Quando encontra um companheiro ferido, ele tenta prestar ajuda e pergunta o que fazer para consertar o fio. Serguei segue as instruções para unir as duas pontas. Ao fazer isso, a conexão retorna e o comandante consegue pedir reforços. Esse ato heróico do garoto possivelmente salvou centenas de vidas. Após a batalha, Serguei começa a bolar um novo plano. Sua próxima missão é juntar Katia e seu pai, pois já havia percebido que eles têm interesse um no outro. Para isso, o garoto corre até a enfermaria e diz que o comandante está doente. Em seguida, leva a mulher correndo até a sua sala. Ao chegar lá, ela encontra Kuznetsov deitado sobre a mesa e o acorda em desespero. Nesse meio tempo, Serguei já estava escondido, observando tudo do lado de fora. Enquanto Katia tenta examiná-lo, o comandante acorda assustado e afirma que não está doente. A enfermeira explica o que aconteceu e nesse instante, Kuznetsov entende o plano de seu filho. Ele tenta tomar forças para se declarar, mas a mulher está extremamente constrangida e vai embora. No entanto, ele não poderia deixar essa chance passar, então vai atrás dela. Enquanto isso, Serguei sobe em uma árvore e usa seu binóculo para observar o acampamento. Nessa hora, ele avista alguns cães de resgate chegando ao local e corre até lá para recebê-los. Alguns minutos depois, o menino pede permissão para dar uma volta com eles e sobe numa maca sobre rodas enquanto os animais o puxam. O problema começa quando, no caminho, os cães avistam um gato e começam a persegui-lo. Se continuassem correndo daquele jeito, logo chegariam em um campo minado e a vida do garoto estaria em perigo. Ao se dar conta disso, Razzle pega uma moto e corre para parar os cães antes que seja tarde. Ao ver que Serguei saiu ileso daquela situação, o soldado fica extremamente aliviado. Na floresta, Kuznetsov continuava tentando falar com Katia, mas quando finalmente consegue alcançá-la, não encontra as palavras corretas para expressar exatamente o que quer dizer. Então decide colocar Serguei na história e afirma que o garoto ama muito a mulher. Em seguida, pergunta se Katia gostaria de se tornar a mãe do menino. No entanto, antes que a enfermeira pudesse responder qualquer coisa, um soldado aparece e entrega uma carta ao comandante. Nela, havia uma mensagem do alto comando. No dia seguinte, o exército se prepara para partir. Algumas horas mais tarde, eles param para descansar na casa de alguns camponeses. Após se alimentarem, eles descobrem que uma bomba alemã havia caído naquela casa e estava lá até o momento. O projétil atravessou o teto, perfurou o chão, mas por sorte não explodiu. Os soldados então decidem ajudá-los a se livrar daquela coisa, antes que algum dano fosse causado. Mais tarde, eles continuam sua marcha e Serguei pega uma carona com Razzle e seu pai. De repente, o veículo em que eles estavam explode e o batalhão descobre que foi parar em um campo minado. Serguei e todos ao redor ficam desnorteados com barulho. Alguns metros à frente, o menino encontra Razzle morto. Quando finalmente conseguem chegar ao local de destino, enquanto seu pai conversa com o general, Serguei pergunta qual será a sua próxima tarefa. O homem pede que ele inspecione os uniformes dos soldados e o menino conta com a ajuda de um oficial para realizar essa tarefa. Após verificar as botas e os trajes de todos os soldados, ele pede que o homem escreva o nome de todos aqueles que estão com os uniformes danificados. Depois de cumprir com o que foi ordenado, o menino retorna à sala do general para entregar o relatório. Durante a noite, Serguei e seu pai caminham pela floresta, enquanto conversam sobre a cerimônia de premiação que aconteceria em breve. O estandarte de guarda é uma insígnia dada àqueles que arriscam suas vidas para salvar o país. Isso significa, é claro, que Serguei também receberá esse prêmio. Enquanto comemora sua primeira premiação, uma bomba é lançada e Kuznetsov fica soterrado. O garoto tenta tirá-lo de lá, mas não possui força suficiente para levantar os escombros. Mais tarde, após o bombardeio, com a ajuda de seus companheiros, o comandante é tirado de lá e recebe cuidados médicos. Apesar de estar bastante ferido, o homem segue se recuperando e logo está pronto para marchar com seus companheiros novamente. No ano seguinte, em 1943, Serguei foi condecorado como sendo o soldado mais jovem da Segunda Guerra, recebendo, enfim, uma medalha de honra. E vocês acham que algum dia Kuznetsov terá coragem de confessar seu amor para Katia para que os três possam se tornar uma família? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho